Trabalhando com formatação condicional. Nós vimos no curso básico de Excel alguma coisa sobre formatação condicional, tá? Que é você criar condições de cores de acordo com os resultados aqui dentro, ok? Inclusive, essa planilha que foi visto no... lá no curso básico, aqui está, por exemplo, ó. Aqui foi feita uma condição para valores até 5 ficarem em vermelho, até 6.9 ficarem em verde e de 7 para cima ficarem em azul. A mesma coisa as palavras aqui, ó. Reprovado fica em vermelho, os em exame ficam em verde e os aprovados ficam em azul. Isso aqui é formatação condicional, tá? Baseado em condições. Aqui na guia página inicial, nós temos aqui a formatação condicional. Eu vou gerenciar regras já criadas para a gente entender, então. Então, por exemplo, aqui, olha. Editar regra. Essa regra foi feita assim, ó. Formatar apenas células que contenham o valor da célula que for igual à palavra reprovada, foi pintado em vermelho, né? Depois, a célula que contém a palavra escrito em exame, tal qual está aqui, foi formatada em verde. E a última, então, a valor da célula onde é igual à palavra aprovado, tal qual está aqui, foi pintado em azul. Então, isso fez com que ficasse dessa maneira. A mesma coisa, os valores, ó. Formatação condicional, gerenciar regras, tá? Se você não tem nosso curso básico de Microsoft Excel, eu estou revisando para você aqui. Aqui, ó. O valor da célula que for menor do que 5, pintou em vermelho. O valor da célula que for, que está entre 5, se eu pegar aqui para ver a regra, entre 5 e 6,9, pintou em verde. E o último, maior ou igual a 7, pintou em azul, tá? Se eu fosse fazer aqui para você rever, olha, digamos que eu vou pegar aqui, ó, tá? Ou, no caso aqui, os percentuais, ok? Então, vamos lá. Formatação condicional, eu posso pegar a nova regra direta, ou gerenciar regras, e depois aqui pegar a nova regra. Então, aqui, ó. O valor da célula que contém. Vamos pegar aqui as mais baixas, até 6. Então, o valor da célula que for, é menor do que, quanto? 6. Ou seja, o valor aqui que for menor do que 6, até 5,9% aqui, ele vai ficar, vamos colocar a cor, que cor vai ficar? Vamos pegar aqui, vermelho, né? vermelho. Então, porque aquele mês foi ruim, ok? Ok. Aqui está. Segunda regra, nova regra, novamente aqui o valor da célula. Agora está entre, porque abaixo de 6 eu já peguei. Agora, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho ainda regular, bom e ótimo. Então, eu vou pegar é menor do que, de novo. Ó, o regular, se eu olhar aqui, ó, ele foi até 10, ok? Até 10 foi regular, acima de 10 vai ser bom. Então, é menor do que 10, vou formatar, eu vou pintar aqui em laranja, tá? Laranja, um laranja um pouco mais escuro aqui, ó, esse aqui. Laranja. Está amarelo isso aqui, né? Laranja. Ok. Ok. Terceira regra, nova regra, o valor da célula que for é menor do que, agora, o bom. O bom, se a gente olhar aqui, ó, ele foi até 14, né? Então, é menor do que 14, ou seja, ou seja, entre o valor anterior e o 14, ele vai ficar, então, digamos aqui, na cor verde, tá? É um exemplo apenas, né? Posso colocar a cor que eu quiser. E a última, aqui, ó, então, seja entre 10 e 13,99%, vai ser verde. E a última regra, o valor da célula que for maior ou igual a... Por que maior ou igual a, professor? Porque como o último eu usei menor do que 14, o contrário de abaixo de 14 é maior ou igual. Se eu usar apenas maior, se tiver algum valor aqui com 14%, ele não vai ter nada, vai ficar nulo. Então, maior ou igual a 14 vai ficar, então, aqui, ó, na cor azul, tá? Não que eu goste muito do azul, não, tá? Sou colorado aqui no Rio Grande do Sul, mas as cores a gente trabalha desta forma. Ok? Ok. Então, aqui estão as regras, ó. Abaixo de 6, vermelho, abaixo de 10, ou seja, entre 6 e 0.9, 0.9, laranja, abaixo de 14, ou seja, entre 10 e 0.13, em 99, verde, e de 14 para cima, azul. Ok? Por que é que ficou assim? Porque eu preciso colocar a ordem correta, tá? A ordem é esta aqui primeiro, é sempre do menor valor para o maior. Depois este valor aqui, depois este valor aqui, e por último este aqui. Ok. vamos ver o que que deu errado aqui. Formatação incondicional, gerenciar regras, abaixo de 6. O que que faltou aqui? Se a gente olhar aqui, faltou o símbolo, né? Menor, igual a 6%, ok? editar regra, 10%, se a gente não colocar certinho ele não vai entender, 14% e 14% ok? Ok. Agora sim. Tá? Então aqui está, os valores ruins ficou em vermelho, tudo que é ruim ficou em vermelho, o que é regular ficou em laranja, eu tenho apenas um regular, o que é bom ficou em verde, o que é ótimo ficou em azul. Ok? Então esta aqui é uma revisãozinha. Agora é o seguinte, aplicando aqui na nossa fórmula, digamos que eu quisesse que os valores pares ficassem, por exemplo, em azul e os valores ímpares em vermelho. Para você lembrar como é que é valor ímpare e par, se a gente olhar aqui, nós temos aqui, dados, validação de dados, é a função mod, onde a divisão do valor por 2 quando for 0, quando você dividir um valor por 2, quando a sobra da divisão for 0, é porque o número é par, e quando restar 1, pelo menos é ímpare. Então é o seguinte, seguindo esta regra aqui, nós vamos colocar então aqui, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras, uma nova regra, mas agora eu vou usar aqui, usar uma fórmula para determinar quais valores, eu vou usar uma fórmula, qual fórmula então seria? Vou usar a função mod, porque eu quero apenas os valores, agora, por exemplo, pares, então vamos lá, mod, vou pegar o primeiro valor aqui, por mais que eu selecione todo o intervalo, eu pego sempre o primeiro, então, o valor da célula onde a sua divisão por 2, fecho parênteses, for igual a zero, ou seja, o valor vai ser par, que cor que eu quero que fique? Eu quero que fique negrito na cor azul, tá? Azul, esse azul aqui, ok, ok, e ok, se eu olhar aqui, ó, 2 está azul, 5 também está azul, 6 está azul, 9 está azul, 3 está azul, mas agora eu vou fazer, eu vou fazer a outra condição, formatação condicional, gerenciar regras, eu já tenho uma regra aqui, então eu vou criar nova regra, nova regra, então a mesma coisa aqui, igual a mod, abre parênteses, pego apenas o primeiro valor, tá? Onde a divisão deste valor por 2, vai sobrar 1, é porque vai ser ímpar, então vem aqui, negrito, que cor que eu quero que fique? Vermelho, ok, opa, F3, ponto e vírgula, ah, desculpa aqui, igual a 1, né, igual a 1, ou seja, vou pegar o primeiro valor aqui, dividir por 2, vai sobrar 1, é porque vai ser o número ímpar, ok, ok, o que que tem de errado aqui? O que que tem de errado aqui, ó, quando eu cliquei aqui, ele automaticamente colocou o cifrão, por estar em toda selecionada, só que quando eu coloco o cifrão, ele vai se basear só a primeira, eu não posso ter esse cifrão aqui, porque eu não quero congelar o F3, quando arrastava esse F4, F5, F6, né, ou eu posso deixar até aqui, mas vamos tirar dos dois, poderia até deixar do F, não tem problema, que se chama F3, por 2, igual a 1, ok, e aqui também, tá, o cifrão, se você lembra, ele é uma referência, torna uma referência absoluta, ou mista, né, aí, ok, ok, agora sim, por quê? Porque quando você faz para baixo aqui, ó, aqui é F4, e do jeito que estava, ele não estava deixando, tá, ele estava sempre F3, F3, sempre se baseando pelo primeiro, então, o primeiro que a gente fez era o número par, que era azul, então, estava tudo baixo, aí está então, ó, os números pares em vermelho, os ímpares em, aliás, os números pares em azul, os ímpares em vermelho, qualquer valor que você colocar aqui, 7, 7 é ímpar, é vermelho, 12, 12 é par em azul, 15, ímpar é vermelho, vou colocar aqui 20, opa, ó, na aula anterior, a gente colocou uma regrinha, que ele não poderia colocar valores duplicados, então, não está aceitando, tá, então, vou colocar 30, também já tenho 30 aqui, cara, poxa, então, 22, aí, número baixo, ok, então, aí está, formatação condicional com fórmulas, então, é isso aí, pratique, vejo você no nosso próximo tutorial.